A Polícia Civil de Patos de Minas continua investigando aquele fato ocorrido na madrugada de domingo em uma festa que ocorria em uma chácara aqui em Patos de Minas, onde três pessoas foram aí baleadas. Luiz Mauro Sampaio, delegado responsável por esse caso, falou pra gente sobre essa situação, sobre o que está sendo avaliado, quem estava organizando essa festa, se tinha ali permissão para essa festa acontecer e também outros dados relacionados a esse evento onde tudo aconteceu. Bem, sobre a questão da festa, a gente pode ter um elemento que é que realmente já estava cobrando ingresso para a entrada das pessoas, isso foi nos repassado por testemunhas que foram vidas durante o inquérito. Mas com relação a se ela tinha alvará ou qualquer coisa do gênero, a gente não teria essa informação nesse momento, até porque não seria tão relevante para a questão da própria investigação criminal. O delegado também falou nessa reportagem qual teria sido a verdadeira motivação para esse crime. Que seria por conta de uma ação praticada por um menor, o mesmo menor que teria efetuado o disparo de arma de fogo. Esse menor teria subtraído uma bolsa pertencente a uma das vítimas, essa vítima teria relatado isso para um colega, esse colega foi tomar satisfação por conta dessa bolsa, que já tinha sido até recuperada momentos antes. E nesse momento dessa discussão, o menor recebe um objeto que a gente entende que seria uma arma de fogo do maior de idade e após receber esse objeto do maior de idade, ele saca dessa arma, a vítima da bolsa ainda vai para frente dele para evitar que ele viesse a realizar os disparos, mas ela é retirada da frente e ele aponta essa arma para o indivíduo que foi tirar satisfação com ele, efetua um primeiro disparo. Esse indivíduo, essa vítima que levou o disparo, ela vem a correr, tentando fugir de um segundo e terceiro disparo e o autor menor efetua mais dois disparos. Esses dois disparos possivelmente foram os dois disparos que vieram acertar as duas outras vítimas que estavam na mesma festa, considerando que a festa, segundo também as testemunhas, tinha muita gente menores e maiores de idade. De acordo com o delegado Luiz Mauro Sampaio, os envolvidos já têm registros feitos pela polícia e também ele falou sobre vítima que foi atendida em patrocínio, que estaria nessa mesma festa. Os envolvidos com essa arma, eles têm passagem. Bem, nós já pedimos fazer uma ordem de serviço para poder identificar e ir até lá, e poder colher o depoimento dessa vítima, considerando que ela também estava na festa e foi alvejada, para que a gente possa, então, com todo esse arcabouço de elementos, finalizar o inquérito, fazendo os pedidos necessários ao Poder Judiciário e passando, logicamente, para o Ministério Público, que é o dono do líder da ação, que vai analisar, pode ser até contrário ao nosso entendimento, se isso aí foi um delito voltado a um crime de homicídio tentado ou se é um crime até mais grave, como um crime de latrocínio tentado. Aí as informações sobre este caso, onde três pessoas foram baleadas no domingo, no último domingo, durante a madrugada, nessa festa que estava sendo realizada aqui em Patos de Minas, possivelmente clandestina. Olha, uma informação colhida por nossa reportagem sobre este fato é de que os dois envolvidos, o menor e o maior, devem se apresentar ainda hoje aqui na delegacia, acompanhados aí do seu representante legal, do seu advogado. Obrigado.